E o Itabaiana avançou, está classificado para a próxima fase e venceu o Potiguar por 3 a 0 em casa, é claro, com o apoio da torcida. Era tudo ou nada. O Itabaiana sabia disso quando entrou em campo. Em busca da vitória, o Tremendão da Serra correu atrás do resultado. O time começou a partida com gás e foi para cima. Mas quem assustou logo no início foi o Potiguar, que tentou com o Thiago Barreiros. Só que o Itabaiana afastou a bola e deu trabalho para o adversário. O zagueiro Thiago Garça fez a cobrança de falta, mas Santos conseguiu segurar. O Itabaiana tentou de novo, mas a bola foi para fora. E enquanto isso, o Potiguar fazia cera, o que acabou rendendo um cartão amarelo para o goleiro Santos. Mas para o tricolor, meu amigo, cada segundo era precioso. E as tentativas continuaram. Janilson cruzou para Paulinho Macaíba, ele cabeceou, mas Santos foi rápido e conseguiu impedir o primeiro gol. Só que o Itabaiana sabia que não podia desperdiçar a chance de terminar o primeiro tempo na frente do placar. E já no finalzinho, para aliviar o coração do torcedor tricolor, Sorriso mandou na área, Fabiano Tanque não alcançou, mas Everton balançou a rede. Com o resultado, o Potiguar voltou para o segundo tempo pressionado. E o time fez algumas mudanças, como a saída de Odair para a entrada de Nininho. Do outro lado, o técnico Leandro Campos a todo momento passava orientações para a equipe. Pelo visto, deu certo. Com uma jogada de Irigo Alves e Paulinho Macaíba, Clóvis marcou o segundo gol e ampliou a vantagem do Tremendão da Serra. E a situação complicou ainda mais para o time de Mossoró, que até tentou. Mas preste atenção no que aconteceu nesse lance. A bola chegou para Anselmo, mas veja que ele está parado. Fabiano Tanque aproveita a oportunidade para tentar o terceiro gol, mas não deu. Logo depois, começou uma confusão no gramado. Anselmo sentiu um problema muscular e teve que sair. Em seguida, o Potiguar tentou de novo, só que a bola só ia para fora. Apesar da vantagem, o Itabaiana queria mais e fez uma nova substituição. Saiu Igor Alves e entrou o Léo Paraíba, que chegou com tudo, viu? Fabiano Tanque passou a bola e ele não perdeu tempo. Marcou o terceiro gol para o que colou. Com esse resultado, o Itabaiana conseguiu superar a única derrota que teve, justamente contra o Potiguar, e conseguiu a classificação. Agora o time se prepara para a próxima fase. Sabia da importância da vitória dentro de casa, mas o que valeu foi o empenho, foi a dedicação de todo mundo para sair com os três pontos e a classificação. E graças a Deus, tudo transcorreu como nós havíamos planejado. Hoje, o Itabaiana, representando o futebol de Sergipe, está entre os 32. Nós sabemos que as dificuldades na frente da competição serão grandes, muito maiores do que foram até agora. Espero que realmente nós tenhamos estabilidade, tranquilidade, para que nós, já no próximo domingo, já que o jogo vai ser aqui em Itabaiana, não sabemos ainda o adversário. E já, desde já, convocando o torcedor, porque agora não é o Itabaiana em si, é o bem do futebol de Sergipe. É isso aí, coincidentemente, o adversário do tricolor será o Uniclinic, que está no mesmo grupo do Itabaiana. A primeira partida será em casa, as duas equipes se enfrentaram duas vezes na primeira fase, foram dois empates, um a um e dois a dois. Então vamos ver aqui no telão como terminou a classificação do grupo do Itabaiana e também do grupo do Sergipe. Olha só, o Uniclinic, o primeiro com 12 pontos, logo depois aí aparece o Itabaiana com 11 pontos, o Potiguar com 10 e o Serra Talhada, que não conseguiu somar nenhum pontinho. Pelo grupo A9, o grupo do Sergipe, Campinense com 10, o Fluminense de Feira com 9, o Muricy com 8 e o Sergipe com 4. O Sergipe, que somou 4 pontos, foram 4 empates e 2 derrotas, infelizmente.